Fala galera, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E valeu! Fala galera, bom dia, é o segundo dia já que a gente está aqui em Terras Portuguesas, Lisboa, estão indo pra pegar o frio Walking Tour agora e tentar um dia maravilhoso, até daqui a pouco galera. A gente está aqui no Walking Tour e a gente acabou de chegar na casa onde nasceu Fernando Pessoa, diz ali no quarto andar dessa casa, nasceu em 3 de junho de 1878, o poeta Fernando Pessoa, uma homenagem aqui da casa dele, e aqui tem um teatro que é também bastante famoso aqui, e agora a gente vai continuar, vai tomar um legítimo café aqui, a casa dele. Largo são caras. A Lia acabou de explicar pra nós aqui que os azulejos de Lisboa são dois modelos, o primeiro é esse aqui, devido a cultura muçulmana que veio pra cá, e a outra é aquela lá, adaptação da cultura portuguesa, onde eles começam a fazer, tiverem essas referências a imagens e outros tipos, já que os muçulmanos não podem ter esse tipo de imagem nas suas artes e tal. E aqui também é uma ainda muçulmana, já que não tem nenhuma imagem. A gente tá indo pra cima do elevador agora, da onde a gente veio ontem, tava escuro. E aí, esse é o mesmo elevador que a gente veio ontem, onde dá pra ver toda a cidade, só que agora tá durante o dia, olha aí ó, agora tá durante o dia, então dá pra ver praticamente tudo. Calçada de Copacabana, no Rio de Janeiro, ela foi inspirada nessa calçada aqui, que tem aqui nesse Largo, para Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I no Brasil, então as pedras foram levadas aqui de Portugal para o Brasil. A gente vai provar a famosa Bica, aqui de Lisboa, que é um café muito forte, que significa beba isso com cerveja, e a gente diz que é com açúcar, desculpa. A gente tem uns pratos principais da culinária portuguesa, que é o bife abifana, não, é uma cerveja, que é uma cerveja, que é uma cerveja, que é uma cerveja de corpo, não é uma carne de corpo, tem uns condimentos e uma cerveja, é um provato. É tudo divertente, porque c'eram quelli de Mallorca que diziam que, na verdade, o governo regionale é passada com essa proposta, mas é uma questão que, na verdade, deve passar primeiro ao governo centrale, é impossível que faça com o governo centrale, e depois se a gente ir aguardar a versão de Albuquerque, ele fala, oh, não, você, você, você está aqui me dizendo isso, olha, a gente acabou de sair do centro, para vir aqui na Torre de Belém, que a gente desceu aqui no Jardim Afonso de Albuquerque, bem bonitinho para vir para cá, é muito fácil, para a gente pegar e ir para a Torre de Belém, só chegar no, a gente estava na Praça do Comércio, pegamos um tram, que é um trem que vai por cima da, por cima do trânsito, junto com o trânsito, e é uma mesma taxa de 100, 1.45 euros agora, no momento, descemos na Estação Belém, e agora a gente está indo em direção à Torre de Belém, que é um dos mais famosos aqui de Portugal também. Vem caminhando aqui pela beira da praia, pela beira da praia não, pela beira da avenida, a gente chega no Monumento do Padrão dos Descobrimentos, Descobridores, alguma coisa assim, vou gravar mais perto lá, vendo o nome para vocês, e a gente está tentando procurar, já achamos um lugar para atravessar, para ir lá para baixo. A gente fica aqui, logo na frente, perto desse museu, que eu acredito que seja essa parte grande, cheia de bandeirinha, do outro lado lá, o Mosteiro dos Jerônimos, que a gente vai depois de ir na Torre de Belém, então a gente vai por aqui, fazer a volta, e a gente vai ali, agora. Chegando aqui no Monumento dos Descobridores, o chão, tem tipo uma rosa dos ventos gigante, cheia de detalhes, cheia de, nas pedras deles aqui, estilo portugueses, e aqui o mapa mundo, acredito que seja, tem que estar de cabeça para baixo, vou tentar filmar de cabeça para cima. um monte de gente olhando aqui também, muitos desenhos, muita pedra, muito detalhe. Monumento em homenagem aos Descobridores, muito grande. Monumento em homenagem aos Descobridores, é só caminhar aqui pela beira da praia, agora sim na beira do Rio Tejo, em direção à Torre de Belém. É só caminhar por aqui, já tem tudo marcado, um milhão de pessoas, muita gente, muito estudo. E aí, Monumento dos Descobridores, Torre de Belém. A gente vai pegar um sorvetinho ali, sorvete italiano, Tchau Tchau Itália é o nome. Como tudo na área turística, caro né, 2 euros um cone de sorvete, mas como está muito calor e o dia está pedindo, a gente pegou um sorvete né. Então depois da caminhada que tivemos ali, acho que deu uns 20 minutos mais ou menos, chegamos na Torre de Belém. Aqui é o Centro Cultural de Lisboa, mas a gente só, a gente estava sem tempo, então a gente só foi para utilizar o banheiro mesmo. E saindo do Centro Cultural de Lisboa, a gente ia dar de cara com o Mosteiro dos Jerônimos. Essa parte é o Museu Nacional de Arqueologia de Portugal. Essa parte aqui. E essa parte aqui é o Mosteiro dos Jerônimos, que a gente vai filmar dentro agora. E aí E aí E aí Música 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 Muito mais crocante, é bem parecido, é isso, esses aqui são os verdadeiros pastéis de Belém. Aqui é a rua cor de rosa, onde o chão é, o chão é todo rosa, essa parte aqui. Não tem só essas besterolas rosas, não nada de muito importante. Para quem acha que o transporte todo fecheio só no Brasil, está enganado, olha aí.